Este é o seu território, jovem dragão. E você sozinho é responsável pelas criaturas mágicas que nele vivem. Dos centauros do High Bridge Park, a bolsa de valores secreta dos duendes. Dos ninhos das gárgulas no topo do Empire State Building, as sereias do Striever. Fechado. Aí, garoto, se conseguir isso aqui, conseguirá em qualquer lugar. É isso aí! Ah, tudo bem, eu tô nessa pra valer. Mas antes tem que melhorar seu treinamento de dragão um passo de cada vez. Até mesmo um jovem falcão precisa se levantar antes de poder voar. Saca só, avô! Dragão na área! Cruel! Eu não tô pronto só pra voar, eu tô pronto pra detonar! Dá um exemplo! É, do mal! Abra o olho porque o dragão ocidental tá na área! Ah, é, é, é! Ah! Ah! Tudo bem, numa boa! Será que dava pra me ajudar aqui? Nós dragões somos criaturas com imenso poder mágico, mas para revelar seu potencial precisa continuar treinando e dominar os fundamentos. Fogo de dragão, dentes de dragão, língua de dragão, garras de dragão, rabo de dragão! Ah, valeu! Eu consegui todos eles, vovô! E o aluno dragão tem que obedecer seu mestre dragão sem questionar ou duvidar. Na moral, eu tô aqui pra obedecer o que você quiser e quando quiser. Ah, eca! Rockford com uma pitada de meia! É o caçador! Conheço esse chulé em qualquer lugar! O caçador? É mesmo com o guicão! O que ele tá fazendo aqui? Ah, diga você, meu jovem! As pegadas do caçador vão de norte a sul numa noite de lua cheia. Ele tá caçando unicórnios! Acertou! Dá um prêmio pro garoto! Isso mesmo. Chifres de unicórnio são uma mercadoria valiosa no mercado negro mágico. O que que tá pegando? Nós vamos meter bronca e dar uma lição nesse caçador aí ou não? Nós não. Você. Eu? Tipo, sozinho? Solo? Não estarei aqui para sempre. É hora de você testar suas habilidades de dragão. Valeu! Ahá! Eu vou testar as minhas habilidades iradas. Pode deixar comigo. Aí, capricha, garoto! Eu vou ligar pro Ernie e apostar 50 biscoitos em você. Oi, grande Ernie! É o Kung! Eu quero fazer uma aposta! Agora, lance o fogo do dragão! Experimente o meu bapho de dragão, mané! Sai da frente! Desculpa, galera. Foi mal. Puxa! Tá quente! Tá quente! Tá quente! Dragão. Vai, anda! Dragão na área! Dragão na área! Vai! Agora seria uma boa! Diga adeus, dragão! Ahá! É só o que sabe fazer porque eu vou aí e te dou uma... O que achou, mestre caçador? Muito bem, caçadora. Seu treinamento valeu a pena. Oh, Aler, por que uma garota legal como você tá caçando unicórnios? Por que um garoto legal como você tá usando essa cueca? Ah! Bom, eu não... Ah! É sua oportunidade de ouro pra matar seu primeiro dragão. Acabe com ele! Com o maior prazer! Ah! Isso ainda não acabou, dragão! Ah, foi mal, garoto. Quase igual a semana passada, quando se atracou com os trolls da montanha. Ou na retrasada, quando desafiou os gigantes. Ou na semana anterior, quando as fadinhas te botaram no chinelo. Jovem dragão, precisa aprender que não se dá uma lição, assim, metendo bronca. Amanhã aumentamos seu treino. Esteja no telhado, depois na escola. Ah, tá legal, vovô. Estarei lá. O que nos remete é o tópico dos dragões. Se abrirem no capítulo 237 da minha inovadora e ainda não publicada tese de 84, intitulada Mitobiologia, o estudo científico das criaturas mágicas entre nós, vocês verão que descrevo os dragões como descendentes evoluídos dos dinossauros. Assim, o que podemos concluir sobre o tamanho do cérebro de um dragão? Sr. Lange? Bom, eu concluiria que os dragões têm cérebro bem grande. Quer dizer, eles devem ser muito inteligentes e legais. Errado! Podemos supor que o cérebro de um dragão é mais ou menos do tamanho de uma ervilha. Talvez de uma noz. Mas eu achei... Não achou nada, quieto! Anote isso, Sr. Lange. Com certeza vai cair na sua prova final. Fala sério. Aí, Sr. Zureta. Professor! Tá, Professor Zureta. Essa aula é de mitologia, não é verdade? Então, como pode saber o tamanho do cérebro de um dragão? Quer dizer, elfos, unicórnios, essas coisas nem existem de verdade, cara. É, pois é, cara. Você sabe, essa é com certeza uma crença predominante, não é mesmo? Porém, alguns gênios dedicaram grande parte da carreira deles, de fato, suas vidas, em provar o contrário. E é evidente que esse tipo de coragem acadêmica não vem simplesmente sem um preço. Claro que se corre o risco de ser ridicularizado pelos colegas. Ou ser banido de qualquer instituição educacional de respeito no mundo. Ou até mesmo ser, oh, céus, até mesmo ser rebaixado a professor de escolas públicas. Tudo bem, alunos. Acabou a aula. E aí, Jake? Beleza. Qual é a boa, baby? Oi, beleza. Trixie, Spud. A gente vai dar um giro no Oceton Park agora. Vamos até lá treinar umas manobras iradas. Da última vez que fomos lá, o Spud ficou com um galo na cabeça. Sem chance. Sabe, aquele foi só um caso de trauma occipital subcutâneo. Não esquenta, irmãozinho. Tá, tanto faz. Mas e aí, tá nessa ou tá nessa aí? Bem que eu gostaria, Trixie, mas... Hoje eu tenho que trabalhar na loja do meu avô. De novo? Ah, que isso, cara. Eu acho que essa é a... Um, dois, quatro... Não, vinte e três. Não, não. Onzésima vez essa semana. Que isso, cara? Isso é muito, muito estresse. Isso mesmo, cara. É sério. Será que não existe lei contra o trabalho infantil nessa cidade? Aí, fica pra próxima, galera. Valeu? Na boa. Ah, tá legal. Numa boa. Adios, meu irmãozinho. Ah, foi mal. Desculpa o teu... Oi. Oi, pra você. Ei, que tatuagem de dragão, mas maneira. Na verdade, é marca de nascença. A gente se vê por aí, tá legal? Tá, tá bem. Com certeza, é. Tá bem, é. Ah, bom. Você sabe, se eu tiver tempo e você tiver tempo, a gente pode se encontrar. Sei lá. E três, dois, um. Ele está atrasado. Cheguei, cheguei, cheguei. Ah, você está atrasado, jovem dragão. O quê? Os três segundos. Três segundos ou três horas. Atraso é atraso. Ah, sim. Sabe o que ficaria magnífico, empalhado e exposto na parede do covil do caçador? Deixa eu ver. Eu tô bem, na boa. Umas peles de dragão? Hoje começamos com o antigo treinamento do dragão. Aí, manda ver, vô. Nós vamos começar com o quê? Manobras aéreas extremas? Um pouco de bola de fogo? Eu tô pronto pra arrepiar. Comece no banheiro. O quê? Precisa limpar o vaso, com movimentos circulares, sentido horário, depois anti-horário. Ah, é você quem manda. Ah, não com a mão. Precisa limpar o vaso usando somente a língua de dragão. Minha língua? Isso aí? Ah, sem chance. Pode esquecer, vovô. Você não é um aluno dragão? Não prometeu obedecer ao mestre dragão? Não me lembro bem de todas as coisas que concordamos. Na moral, eu tô aqui pra obedecer o que você quiser e quanto quiser. Ah, cara, você não tá falando sério? Movimento circular, sentido horário, depois anti-horário. É, que nojento. Ótimo que eu vou vomitar. Rápido, vovô tem mais treinamento antigo pra você. Ah, que nojento. Aí, Twink. Tá legal, tá legal. Bota a frente, Twink. Soca só essa. Aí, Twink. Eu acho que o vaso vai precisar de um retoque. Terminou seu treinamento por hoje. Treinamento? Chama de treinamento? Chama de ser seu empregado. O que é que limpar seu banheiro e varrer o seu piso tem a ver com ser o dragão ocidental? A semente não questiona para onde o vento a leva. Em outras palavras, escute seu avô, volte amanhã e se prepare. Com cão, vai precisar de uma massagem para o rosto. Eu tô falando pra você, mamãe. E o vovô pirou de vez, é? Tá bem. Hey, Lay, pode picar os legumes agora. Tá legal. Olha só a minha técnica japonesa tepaniake. Ele transformou o treinamento do dragão em sofrimento do dragão. Nessas horas, eu queria ser apenas um humano normal igual ao papai. Hey, Lay, esconda as garras. E eu uso o termo normal, vagamente. Eu tenho ótimas notícias, família. Acabei de ganhar a conta da Bezerra Integral, hein? Tudo bem. Bezerra Integral é a maior produtora de leite orgânico da cidade. O dono e a esposa têm jantar amanhã à noite pra fechar o contrato. Meus parabéns, querido. Papai, 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 olha o conserto pra violino que compôs hoje na escola. Ah, filhota, mas que lindo. Mãe, um dia vai contar pro papai que ele entrou pra uma família de répteis mágicos? É claro, querido. É que seu pai sempre foi tão... Você sabe como é? Nós temos que esperar a hora certa. Uma hora em que... Bom, uma hora em que... Tem hora em mim, sai daqui, sai daqui! Não, peraí. Eu sou um fiapo. Olha lá, eu me faço. Uma hora em que ele consiga aguentar. Só sinto gosto de um vaso sanitário. Escuta, Jake. Eu sei que tem sido difícil pra você. Primeiro descobriu que era um dragão. Uma coisa legal, mas quando eu soube que além disso, sou responsável por proteger um submundo mágico inteiro, fiquei assustado. Por isso é muito importante que você domine seus poderes de dragão. Acredite, eu sei que seu avô pode ser meio excêntrico, mas precisa confiar nele, tá? Jake e Rosa para sempre. E aí, Jake? Me acorda, cara! Não vem me dizer que você ainda tá afim daquela rosa. Ela é demais dar conta pra você. E você nem se toca. Cara, ela é tipo um golaço de um cracão na final da Copa do Mundo. E você é um gol contra numa pelada de fim de semana. Deixa ela pra lá. Temos mais o que fazer. Acabaram de reabrir a pista de skate da Rua 14 e a gente não perde essa. Parece muito legal, Trixie, mas... Não, eu tenho que... Cara, não! Não vai trabalhar na loja de novo. Peraí. Um, dois, quatro, doze... Acorda, Jake! Seu avô tá, sei lá, roubando sua juventude, bro. Eu... Eu não posso ir, Trixie. Desculpe. Tá legal, mas eu vou te dizer, Jake. Tá perdendo o maior lance. Pode assinar aqui. Vá logo para o treinamento! Tente usar dentes de dragão pra tirar o lodo da calha da minha casa! Aí, Trixie! Spud, esperem por mim! Ai, o Jake está uma hora atrasado. Estou com uma sensação estranha na boca do estômago. Ah, nem me diga. Mas é isso que se ganha por almoçar num lugar chamado de quiosque do chimichanga. Ah, toma conta do forte, vovô, porque esse é um caso de emergência! Ai, ai, ai! Jake, cadê você? Tem alguma coisa errada? Tem toda razão. Dragão, nos encontramos de novo. Ah, é sempre um prazer derrotar você. Esqueça, meu velho. Essa rede é de puro cabelo de esfinge. Ora, já pegamos um dragão? Só falta o outro. Legal, Kunguicão, trata de ficar quietinho. Eles nunca vão saber que você está aqui. Quem está aí? Abra a porta! Preciso parar de falar sozinho. Aqui não vai dar. Hoje o dia está demais. O dia hoje está péssimo. Perdido no esgoto, celular sem sinal. Como a Lessie conseguia sempre que tudo ficasse às mil maravilhas? Quem se atreve a entrar no covil do troll de um olho só do esgoto? Calma aí, tigrão. Eu só estava... Ah, Stan Lipkowski, é você? Kunguicão? Ei, você é um colírio para o meu olho. Quanto tempo faz? Duzentos, trezentos anos e o que o traz aqui? Estou em apuros, Stan. Tem que ir ao East Village agora. Não diga mais nada. Seja um atalho pelo zoológico. Ah, mais esgoto. Ah, Dick chegou. Lave as mãos. Os clientes do seu pai chegaram. Ah, Hailey, pode me ajudar aqui? Quem vai querer cogumelos gratinados? Ah, Kung! Aí, temos uma porta para cachorros. Garoto, onde você estava? Kung, eu nem quero saber. O vovô está maluco. Você acha que vai me fazer limpar a casa dele, Paul? Não está entendendo. Você me deixou ir ao vovô te esperando no telhado. Ficamos lá dando mole. E quando o caçador apareceu... O caçador? E cadê o vovô? Resumindo a história, a coisa está feia para o seu avô. A culpa é toda minha. Temos que pedir ajuda. Não. Tenho que cuidar disso. Escuta, sem querer ofender, mas não temos tempo para um ensaio geral. É hora do show. E você nem domina sua transformação em dragão. Espere para ver. Dragão, dragão, dragão. Sim, eu consegui. Saca só. Eu sou o dragão ocidental. Tá legal. Vamos voar, garoto. Você sabe voar, não sabe? Então, como podem ver, somos apenas uma família normal que bebe leite integral. Opa! Então, quem quer salada? Vou perguntar pela última vez, velho. Onde está o dragão ocidental? Vem embaixo do seu nariz. Igualzinho a uma meleca. Pera, esquece a comparação. Deixa comigo. Eu tenho um assunto inacabado com esse dragão. Ai, ao, para. Ai, grande Ernie. Sim, é o Kong. Eu queria apostar uns biscoitos. Ei, me larga. Ai, tá me estranhando? Você sabe que eu sou bom nisso. Experimente minha bola rápida. Chega, dragão ocidental. Prepare-se para se tornar um par de botas. Meu jovem, limpe o vaso sanitário. Sentido horário e depois anti-horário. O quê? Como é que ele... Ei, deu certo? Ahá, quem manda agora, caçador, hein, caçador punk? Você quer mais, tem mais de onde se veio. Meu jovem, esprende o piso. Ernie, Ernie, peraí, peraí. Eu mudei de ideia. Todos os biscoitos no garoto. É isso mesmo, todos eles. Ei, olha só você. Você é boa, caçadora. Ah, você é muito boa. Você não é dos piores, garoto dragão. Garoto, atrás de você. Nós voltaremos. Vou estar preparado. Garoto, tem um probleminha aí embaixo. Ah, essa não. Eu sabia que ia conseguir, garoto. Não duvidei nem por um segundo. Tá legal, duvidei, mas é por isso que você me ama, não é? Muito bem, jovem dragão. Mas só um conselho. Não é uma boa ideia flertar com inimigos mortais. Confio no vovô, ele passou por isso. Ah, até uma inimiga muito gata. Qual é, vovô? Há muitas batalhas pela frente. Continuamos a treinar amanhã depois da escola. Pode deixar, vovô. Vou ser pontual. Desculpe eu duvidar de você. Vamos. Está tarde. Nós o acompanhamos. Tá legal. Entendi o lance de limpar o vaso com a língua. Numa boa, foi um lance muito útil. Nojento, mas muito útil. Certo. E aquele lance de esfregar o piso com o rabo. Também entendo o quanto vai ser útil. Uhum. Mas e a parte que eu lavei toda a sua roupa? Quer dizer, você me fez esfregar todas as suas meias e cuecas. Ah. Por que isso tem a ver? Tem a ver que o vovô precisava lavar as roupas. E amanhã você lava as minhas. Mas, mas eu só... Ninguém merece.